MÚSICA 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 Vou falar brevemente do mini currículo do palestrante. O mesmo é evangelizador e desenvolvedor de software e livro, Membro fundador do grupo de usuários de Linux da Paraíba Com mais de 25 anos de experiência na área de TI Empreendedor, professor autor do livro Open Data Extreme Criador do projeto Key Appaniel Palestrando em diversos eventos sobre questões técnicas e filosóficas Da democratação do conhecimento tecnológico Consultor independente para tecnologias livres para diversas organizações Como a TV Globo, Prefeitura Municipal de João Pessoa Mantendedor do primeiro servidor de ASPA do Brasil Peço aos ouvintes aqui presentes Que deixem seus microfones desligados E que as perguntas podem ser enviadas pelas redes sociais De aspasbr.com.br Barra U Barra CISGovBR Pelo Twitter Arroba CISLGovBR Pelo Facebook HTTPS Dois pontos Barra barra www.facebook.com.br Barra CISGovBR Ou e-mail CISL Arroba CERCO.gov.br Passarei a palavra agora para o senhor Anauac Obrigado, Júlio Pessoal, vocês também podem usar o meu Twitter Anauac Arroba Anauac PG Lá no Diáspora BR A minha conta própria Anauac Júlio, eu queria começar fazendo apenas uma correção pequena Que parece pequena, mas ela não é pequena Porque ela dá nome aos bois E determina, dá direito, dá acesso àquilo que é de César Na verdade, eu sou o mantenedor do primeiro servidor de ASPA no Brasil Não do Brasil E por que isso faz toda a diferença? Porque o primeiro servidor de ASPA do Brasil É mantido por uma ONG chamada Junta Dados Desde o ano de 2010 Só que o servidor deles não fica no Brasil Fica nos Estados Unidos Por uma questão de custos Nossos custos de hospedagem no Brasil são muito altos E eles, desde então, decidiram manter o seu servidor lá nos Estados Unidos Então, o primeiro servidor do Brasil é do juntadados.org O nosso é o primeiro no Brasil E aí, à medida que a gente for discorrendo, eu vou explicar por que isso é importante O que eu achei que isso era importante Bom, antes de mais nada, agradecer então o espaço Agradecer ao comitê de implementação do software livre pelo espaço cedido Por acreditar que a rede diáspora tem um papel importante a desempenhar Agradecer ao SERPRO pelo espaço, pela infraestrutura, pela ajuda E aqui pela recepção, João Pessoa Muito obrigado, João Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre redes sociais federadas E por que isso é importante, como é importante Qual é o seu alcance, qual é o papel E por que é que está se trabalhando nesse sentido Então, será um paralelo sempre direcionado De rede social federada Direcionado ao diáspora Que é a nossa ferramenta mais utilizada, pelo menos nesse momento Só para deixar claro, o diáspora é só uma das diversas redes federadas Que ganharam visibilidade depois das denúncias Eu prefiro o termo revelação As revelações feitas pelo espião da NSA O agente Snowden Só para deixar claro Que ele é um espião Antes de nada Ele trabalha Ele sempre trabalhou a serviço do governo dos americanos Do governo norte-americano Perpetrando todo tipo, toda sorte De trabalho de contra-inteligência De vazamento de informações De corrupção De pessoas, de entidades, de corporações, de governos Para poder fazer com que o seu país fosse capaz De ter soberania na questão informativa Inclusive, a empresa para a qual ele trabalhava Teve ações no Brasil Agiu no Brasil Especialmente no governo Fernando Henrique Cardoso Na época da implementação do nosso sistema Civan O nosso sistema de controle aeroespacial sobre a Amazônia Uma das empresas consultoras da aeronáutica naquele momento Era exatamente a empresa do senhor Snowden Que, por acaso, o senhor Snowden, inclusive Esteve no Brasil na mesma época Então, olha só que coisa interessante Como, de repente, a santidade ruim Desmorona de maneira simples Só para deixar claro Só para deixar claro De que, sim, ele tem um papel fundamental Ao meu ver, um papel bem controverso ainda Podem taxá-lo aí de herói, de anti-herói Do que quiserem Mas ele é, antes de mais nada Um profissional muito bem treinado Muito bem categorizado É um hacker de primeira qualidade Mas, antes de mais nada Um espião a serviço do Império Norte-Americano Só para deixar isso bem claro Bom, as revelações As acusações que ele faz Então, desmascaram Ou deixam mais evidente O que o governo norte-americano estava fazendo Então Com o acesso aos dados fornecidos É voluntário e gratuitamente Pelas pessoas através das redes sociais Que eu batizei de devassas E aí está como principal As duas principais vertentes O Facebook e o Google Com o seu conjunto de ferramentas em rede E o Google Docs O Analytics O Gmail O Gmais E o conjunto de pacotes E o Finado Orkut Como parte da sua estrutura Vem depois das revelações Então, vem como É como se fosse Uma puxada de tapete Nossa Agora A gente sabe Na verdade Acho que a gente pode deixar de ser hipócritas Todos sabíamos A gente só não tinha provas Eu sempre Eu sempre costumo dizer Aos meus amigos mais próximos Que agora a hora Depois que o Jornal revelou Era a hora De parar de me chamar De conspiracionista Essa é uma boa hora Inclusive eu tenho um texto Onde diz Talvez esse seja um excelente momento Para você pedir desculpas Aquele seu amigo Que você passou a vida inteira Chamando de conspiracionista De exagerado De radical Porque na verdade A gente estava certo Então Mas a grande pergunta é Quando a gente fala em redes sociais E aí os estudiosos Eles detestam Que a gente Faça uma Que a gente vincule De maneira Direta A ferramenta Com o conceito A ferramenta É o Facebook A ferramenta É a tecnologia A ferramenta É a internet Mas a rede social É uma rede de pessoas Basicamente O que essas ferramentas Fazem É permitir Que as pessoas Se comuniquem Nada muito diferente Dos bumbos Antigamente É Ou dos telefones Na era moderna Ou da internet Ainda mais recente O importante É que a gente Se comunique O ser humano É um ser Comunicativo Por natureza Mas A pergunta é As ferramentas A serviço da sociedade Ou a sociedade A serviço das ferramentas E esse na verdade É um embate Que Que Digo Não é Não é Algo Algo Novo No imediato Até que ponto A sociedade Segue As ferramentas Até que ponto A gente se deixa Levar pelas ferramentas E qual é o limite Ético O limite Moral Onde isso deve ser Definido como Aceitável Ou não aceitável Digo Até que ponto Uma empresa Pode usar E se beneficiar Da sociedade Ou não Em princípio Deveriam haver limites Tentando fazer algo Um paralelo Um pouco mais Material Eu gosto muito Do exemplo Dos carros Da indústria automobilística A indústria automobilística É uma indústria Para lá de milionária Com recursos Quase infinitos Que Que também Atingiu escala global E que tem Alguns paralelos Muito interessantes Carros matam pessoas Qual é a responsabilidade Das fábricas Nisso Eu nunca ouvi falar De uma empresa Ou de uma Montadora Ou uma fabricante De automóvel Que perdeu Sua licença De produção Porque seu automóvel Matou alguém Por exemplo Recall de peças E tal Eu conheço Mas alguém consegue conceber Que a GM Ou a Ford Seja Fechada Por O crime De assassinato É tão provável Né Na nossa mente Já totalmente Digo Nossa sociedade Totalmente entregue Ao mercado Totalmente Cega Ou cegada Pela 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 propaganda Esse conceito Ele perde Completamente Sentido É quase Inaceitável Eu serei Provavelmente Chamado em breve De radical Mais uma vez Por mais alguns Você é um lunático Mas na verdade É a genialidade Por trás dos interesses E essa genialidade Ela infelizmente É usada do jeito errado Olha só que interessante A indústria automobilística Produz um bem Que põe a vida De todos em risco E ainda assim Todo mundo quer ter Que tem um custo Enorme Para ser usado Enorme Quanto custa Pavimentar todas as ruas Colocar sinais de trânsito Policiais de trânsito Combustíveis Pneus Quer dizer Digo A infraestrutura necessária Para que os carros andem É um custo fenomenal Se você botar isso Em termos urbanos É um número Totalmente astronômico E quem paga a conta Da infraestrutura Quem paga Para que as BRs Estejam lá Quem paga Para que as ruas Estejam lá Quem paga Para que os semáforos Sejam mantidos Nós Os consumidores Genial Então eu tenho um produto Que tem um custo enorme Para ser usado E quem paga a conta É você Não eu que produzo Nós pagamos impostos Para isso E PVA serve para isso Está certo Então Essa é a genialidade Por trás do processo De onde devia estar estabelecido Um limite Entre o direito Que a empresa tem De se beneficiar Da sociedade E até que ponto Ali O limite ético E moral Se colocam Então Como é que Em que momento É que a gente vai Tomar esses cuidados Num primeiro momento As desculpas São as melhores possíveis Ou as intenções São sempre as melhores possíveis Eu nunca ouvi nenhuma empresa Assumindo claramente Seu perfil Mais nefasto Ou seu perfil Mais egocentrista Seu perfil Mais Interesseiro As empresas estão aqui Para ajudar No desenvolvimento Da sociedade Só isso Só isso Na verdade Elas vão ser categorizadas Na verdade Como filantropias Organismos filantrópicos Porque suas propagandas Só falam em filantropia Mas então Como é que as pessoas Vão sendo Vão sendo Angariadas E vão sendo Puxadas Vão sendo Levadas Para dentro Desse Desse processo O primeiro O primeiro Ponto É a ideia Da propaganda Todos nós Criados E educados Em uma sociedade Capitalista Nós entendemos Que propaganda É algo Quando não bom É aceitável A gente vai propaganda Na TV A gente vai propaganda Nas ruas A gente vai propaganda Nos carros Propaganda É a alma do negócio Propaganda É o que mexe É o que permite O comércio Na indústria Se fomentem E nossa linha De concepção social É bem essa Então Indústria e comércio Gera emprego O emprego Gera imposto Todo mundo tem trabalho Todo mundo Quer dizer É a linha capitalista Natural Então Até que a propaganda Não é um problema Então Se eu troco Ou se eu faço Um acordo Com aquele que me fornece É um serviço Gratuito Em troca De algo Que ele quer E isso Que ele quer Não é algo Que pareça Coim Eu vou fazer Esse acordo E é o que Todas essas Redes E todos esses Serviços online Fazem Eles te propõem Um acordo Um acordo Elementar e simples Você nos permitirá Ler todo o seu conteúdo Monitorar Tudo o que você faz E em troca Eu te deixo Você usar A nossa linda Plataforma Rosada Cheia de botões E ícones Para te deixar Bem feliz da vida É por exemplo Como se A Tim Ou a Oi Propusesse um plano Onde você pudesse Falar ilimitado Sempre que você Permitisse Com que eles Gravassem Tudo o que você fala Eu tenho certeza Que boa parte Dos brasileiros E dos humanos No mundo Topariam esse plano Sem maiores Restrições Ou Como se Sei lá Uma TV Por assinatura Um plano Completo Daquele da Sky Por exemplo Propusesse Colocar uma Câmera Na sua televisão E filmar Sua sala Sempre que você Estivesse usando E por isso Você então Não pagaria Nada Pelos canais E eu também Tenho certeza Que uma boa Parcela da sociedade Aceitaria Ter esse tipo De plano A sua Disposição E isso Normalmente É mais aceitado Ou é mais Entendido Como não sendo Perigoso Pela população Mais jovem Que é uma população Que ainda Não percebe Não tem um discernimento Lá muito claro Dos riscos Envolvidos Em você fazer Uma abertura Total E completa Da sua privacidade Ou ter um controle Sobre aquilo Que você Pode ou não Fazer Uma vida 100% Transparente Não permite Conspirar Não permite A conspiração E apesar De que Conspiração Parece uma palavra Muito feia Muito pejorativa Muito comunista Muito Conspiracionista Na verdade A conspiração É quem promove As revoluções Revoluções Inclusive Tecnológicas Industriais Ou seja Na hora que eu Sou capaz De ter uma ideia Sem que ninguém Saiba que ela existe E eu possa Organizar com um grupo Essa ideia Essa ideia Então terá É a única Probabilidade que ela tem De se opor A quem está no poder Qualquer que seja Esse poder A única maneira De a gente conseguir Sei lá No futuro Quebrar o Facebook Ou quebrar Ou vencer o Google Ou vencer uma tecnologia Ou suplantar uma tecnologia Você é um capaz De desenvolver outra De derrubar um governo Fazendo outro E se a gente Bota tudo Tudo Absolutamente tudo Transparente A sociedade Não revoluciona E se a sociedade Não revoluciona As coisas não mudam E elas deveriam mudar? Eu acho que sim Ninguém gostaria De voltar a viver Como se vivia Na época das cavernas Provavelmente A gente evolui Por algum motivo Então A propaganda Primeiro Te abre Essa porta Então Não tem problema Não tenho nada a esconder Eu deixo o pessoal ler Tudo que eu tenho para fazer Inclusive porque eles Estão me dizendo De que não vai ser Uma pessoa que vai ler Vai ser um computador Um programa de computador Que vai ler Para traçar Para traçar Meu perfil Comportamental Para poder fazer Uma prospecção De mercado Para poder fazer Pesquisas De satisfação Para me colocar Propagandas Direcionadas Que bom Que eu tenho Uma ferramenta Que procura Para mim Aquilo que eu tenho Interesse Em consumir Ué Se eu estou querendo Ir ao Rio de Janeiro Nada melhor Do que receber 600 e-mails Me falando sobre promoções De ir ao Rio de Janeiro Ou se eu comentei Com alguém que agora Eu vou começar a correr Que me mandem então Propagandas dos melhores tênis Ou que me mandem Sugestões De roteiros De corrida Ou que me propõem Um melhor Um bom Isotônico Para tomar Ou qualquer coisa Relacionada a corridas O primeiro problema Por trás De raciocínio Simplista É que Você não vai receber A propaganda dos melhores Você vai receber A propaganda de quem paga E não necessariamente Quem tem dinheiro Para pagar Para anunciar Seu produto Será sempre o melhor Então você não vai receber A melhor oferta Ou o melhor Isotônico Ou o melhor tênis Você vai receber Aquele tênis Aquele isotônico E aquela Promoção de passagem Da operadora Do fabricante Que pagou Para o Google Pagou Para o Face Fazer a propaganda Para você Então Essa é a primeira O primeiro Detalhe O segundo detalhe É que Não é só Uma análise Para O que eles fazem Não é só Uma análise Para Promover A venda De produtos Ou serviços É uma análise Comportamental O quanto você reage A quantidade De sal Colocado Num determinado Refrigerado Dietético O quanto a sociedade Se Se chateia Com um beijo gay Na novela das oito Masculino O que o feminino Já rolou O quanto A juventude Protege Ou não A quantidade De vezes Que pratica Sexo Por mês É Como As redes sociais Devassas São capazes De tratar Qualquer dado Em qualquer quantidade Não é só Uma questão De eu te vender Aquilo que você Acha que é bacana Para você Mas é Eu ser capaz Ou seja A empresa ser capaz De fazer uma avaliação De tendências E de interesses E de desejos E de comportamentos Sociais Na minha opinião Essa é A segunda Mais grave Mais Tenebrosa Ferramenta De poder Já inventado Em toda a história Da humanidade Porque agora Eu sou capaz De fazer Uma pequena avaliação Um pequeno movimento Eu sou capaz De saber Se eu estou conseguindo Ou não Subverter a ordem Ou direcionar a ordem Na direção Que eu quero Que ela vá Antes dela acontecer Então Antes de um Um ditador Fazer seu pronunciamento Ele pode pedir Para o facebook Investigar Se aquele pronunciamento Se aquelas ideias São muito controversas Ou não Então ele nunca mais Vai cair no contraditório Uma empresa Jamais lançará Um produto Sem sucesso Porque ele consegue Investigar Em alta grau De especificidade Se aquele produto Vai ter sucesso Ou não Se ele é aceitável Ou não Moral Ou eticamente Ou não Isso é muito Muito perigoso Por quê? Porque a gente não está Falando só de Comércio A gente está falando De interesses políticos Interesses macroeconômicos Interesses bélicos São análises assim Que determinam Se um exército Poderá invadir de novo Outro Iraque Ou não Se é a hora De acertar As contas com a Ucrânia É essa hora ou não Se é a hora De invadir a Venezuela É essa hora ou não Se Definir as eleições Ou fraudar As eleições É aceitável ou não São ferramentas Com muito poder Só que agora Há uma semana atrás Foi feita a revelação De que O Facebook Conduziu um experimento De controle mental Com os seus usuários O que é controle mental? Que experiência é essa? Eles se uniram Com a universidade Eu confesso Que eu não me lembro o nome Não é uma universidade De muito renome E decidiram Que Iam fazer um experimento Com 700 mil usuários 700 mil Vamos lembrar que O universo do Facebook É enorme Enorme Passa de um bilhão De usuários 700 mil É uma amostra Relativamente pequena Mas ainda assim São 700 mil usuários É muita coisa E eles decidiram Inserir Inserir Na linha de tempo Determinados Assuntos Determinadas temáticas Não muito controversas Com um caráter Mais Sinistro Com um caráter Mais pessimista E a ideia Era ir acompanhando A timeline Desses usuários Para saber Como eles reagiam A esse incentivo Se eles mudavam De humor Se de fato Eles ficavam Mais pessimistas Mais agressivos Ou não E o resultado É o mais Tenebroso possível De fato Eles Funcionam Então O controle Não é só Agora Mercadológico De saber Coletar As opiniões Agora a gente está falando De uma ferramenta Capaz de Transformar As opiniões Agora Eles têm Uma ferramenta Tão poderosa Nas mãos Que eles Conseguirão E aí É interessante Eu falar no futuro Porque estamos Supondo que eles Já não o faziam Antes E eu sou Da ideia De que eles Já o faziam Antes Eles são capazes De fazer Manipulações Generalistas Extremamente Perigosas Por exemplo Todo árabe É terrorista É o conceito Que se passa Imagina Uma imagem negativa No mínimo Todo árabe E aí vem Uma outra É E aí vem Um outro conceito Árabe de onde? Porque o conceito De árabe Também é totalmente Aberto Árabe é da Arábia Saudita Mas pode ser Da Iraque Pode ser da Síria Pode ser da Turquia Árabe virou Sinônimo de Muçulmano Então todo muçulmano Todo árabe Tirando os israelenses Porque israelense Nem é árabe Nem é muçulmano Ó E mora lá no meio O país deles É no meio do negócio Então é engraçado isso Mas não é engraçado Não é engraçado É um sistema De impunção Extremamente Feroz E extremamente Pernicioso Para atender Determinados Interesses Então todo mundo Acompanhou essa semana No jornal O assassinato De três jovens israelenses Que gerou uma comoção Enorme Na estrutura israelense Um crime hediondo Não estou aqui Estimulando nenhum tipo De violência Mas A reação Israelense É de bombardear A faixa de Gaza Já matou 70 Do outro lado Nossa E ninguém fala nada Só vê as bombas Porque Palestina É árabe Árabe não é coisa boa Então Esse é o tipo De deformidade Ou de poder De manipulação Que essas Ferramentas Estão Sendo capazes De gerar Então O risco Aqui É enorme E ele é Muito Muito Mais grave Porque ele Vem por um processo De cooptação Um processo De convencimento Boca a boca Estimulado Entre familiares Entre pessoas Que na maioria Das vezes Não percebe Esses riscos Está alheio A eles Ou não Está em interesse Nesse tipo De perspectiva Que supostamente Não está fazendo Nada de errado Digo Em termos pragmáticos Simplistas Não está mesmo Ele está ali Compartilhando fotos Dos amigos Dos seus momentos De lazer Dos momentos Que ele acha Engraçado Mas Quando o governo Norte-americano Admite Que 25% Dos ataques Com drones São feitos De maneira Automatizada Através De inteligência Artificial Cruzando dados Das redes sociais Com as suas Bases de dados Algumas coisas Podem dar Muito errado Eu vou tentar Passar para vocês Um exemplo Muito claro Do que eu estou Querendo dizer Os ativistas Cibernéticos Que se opõem A esse processo São taxados Como terroristas Eu sou um deles Na minha história Familiar Eu já fui Exilado político Classificado Como terrorista Pelo golpe Do Chile Do Pinochet Em 73 Eu tinha só um ano De idade Mas Isso não significa Que o meu registro Não estivesse lá Eis que um terrorista Exilado Um ex-terrorista Exilado Do Chile Hoje está no Brasil Se opõe ao regime Se opõe aos processos De manipulação E eu decido Viajar aos Estados Unidos Ué Um computador Desculpem Não tem a capacidade De discernir De que eu não sou Aquele tipo De terrorista Que merece ser Alvejado Por um drone É só um exemplo Ah, muito ridículo Os paquistaneses Vão discordar Os paquistaneses Fizeram Um movimento enorme De mostrar ao mundo Que os drones Estavam massacrando Suas crianças Porque terroristas Porque terrorista No conceito Norte-americano Aquele que se opõe Ao status quo Norte-americano Também tem filhos E também leva as crianças À escola E os drones Estavam atacando No momento No momento No momento da ir Às escolas Mas como é que eles sabem Que o cara Está na escola Através das redes sociais Através dos dispositivos móveis Eu não tenho conta Eu não tenho conta no Face Mas se alguém tiver E bater uma foto minha O Facebook já conhece minha cara Já sabe quem eu sou Porque todas as fotos Do Facebook Agora possuem reconhecimento facial Você tira uma foto Eu não estou lá Mas ele sabe exatamente Agora onde eu estou E os drones americanos também Estamos falando De manipulação E análise de mentes Em larga escala Aí entram O Facebook A Microsoft O Google Acho que chegou alguma coisa aqui Deixa eu ver se Se é alguma coisa Relativa ao nosso Então já chegou uma pergunta aqui Já já Eu vou começar a responder as perguntas Beleza galera Já já Então Então Aí está a Apple Aí estão todos os iPhones Todos os iPads Todas as máquinas com Windows Não só a rede A rede social em si É a tecnologia proprietária Capaz de fazer A subversão Das informações A entrega das informações Mesmo que a pessoa não saiba Então o WhatsApp Que já fazia isso antes De pertencer ao Face Agora faz mais ainda Tá Então é É extremamente perigoso Extremamente perigoso E ainda mais perigoso Quando você coloca O Estado O Estado O Estado Como governo Nas mãos Dessas tecnologias Não é à toa Que a Dilma foi A ONU Se queixar formalmente A gente está falando De espionagem Em alto grau A gente está falando De todos os ministros Do Estado É que esse é um conceito Interessantíssimo Governo amigo Nesse caso Parece fogo amigo É a coisa mais burra Fogo amigo Eu fui morto Por um colega Bom O problema O detalhe É que O uso De tecnologias Proprietárias É insistente É permanente Porque há um lobby Há dinheiro envolvido Há todo um processo Muito difícil Apesar De todas as denúncias Apesar De toda A gritaria Apesar De toda a indignação Do governo federal Do executivo Todo o nosso legislativo Usa softwares proprietários Todos os ministros Estados continuam Usando softwares proprietários iPhone É comprado Em licitação Como se fosse pirulito E a gente Continua entregando Nossos dados Para os gringos Como se nada Tivesse acontecendo É o caso De todos os nossos e-mails Todos os e-mails governamentais Todos os e-mails governamentais Funcionando em cima De exchange Da Microsoft E agora Então se começa O movimento Tentando fazer migrações Para o express Mas É só para deixar claro De que As pessoas sabem E continuam aceitando A minha pergunta Eu vou aceitar isso Vão aceitar essas coisas Até quando Privacidade Privacidade Dentro do conceito Talvez ele comece A ficar mais claro Depois que se fala Sobre a quebra da privacidade A quebra da privacidade A quebra As pessoas começam a entender Bom Quebrou alguma coisa O que que quebrou Quebrou a tua obrigação Com a sociedade O direito individual A não ter privacidade A não ter privacidade Não pode se sobrepor Ao interesse da sociedade Como um todo O direito individual Não pode estar acima Do interesse coletivo Acho que esse é um entendimento Pleno Geral Apesar de a gente Existe muito pouco Nós somos uma sociedade Extremamente individualista Extremamente centrada Em nosso próprio ego E a gente não leva Isso em consideração De maneira muito Prática não Mas deveria ser assim O conceito natural O conceito do entendimento É de que Mais Valem mais Do que menos Então A tua privacidade Na verdade Não é tua A tua privacidade Junto com todas As demais privacidades Pertence Como direito Inalienável De todos nós Se a maioria Começa a quebrar Sua própria privacidade É uma inversão De valores É uma inversão De lógica E a pergunta Que está se fazendo O questionamento é A gente A gente como Humanidade Nós como sociedade A gente está querendo Fazer essa Inversão de verdade A gente realmente acha Que esse é um bom caminho Ou a gente está sendo Cooptado A achar Que esse é um bom caminho Como garantir Direitos humanos Como garantir O direito A liberdade de expressão Como garantir O anonimato Se não há Anonimato Como é que eu consigo Combater As injustiças sociais Como é que eu consigo Combater o tráfico De crianças O tráfico de drogas A corrupção Ativa Os corruptores Os corruptos Como é que eu consigo Agir Contra os interesses Vis da sociedade Se eu não consigo Ser anônimo Porque se A gangue De corruptores Sabe quem eu sou Ele me mata Aí eu não vou nem Discutir a questão Desmoralizante Porque a questão Desmoralizante Já acontece Que é a nossa Mídia monopolista Que faz o favor De desmoralizar Quem quer Sem direito A resposta Aí já é uma outra Seara Eu estou tentando dizer o seguinte Eu preciso atingir as massas Para convencer as massas De que Está havendo Tráfico de influência Tá certo E de que Sei lá É hipotético Tá certo Um grupo de Empreiteiras Está com um plano Estruturado Para fraudar A licitação Dos metrôs de São Paulo É hipotético Né Você está falando aqui De algo hipotético Totalmente hipotético Né Então E eu preciso fazer Essa denúncia Ué Eu vou fazer Essa denúncia Nos meios Onde as pessoas Estão E o meio Onde as pessoas Estão É o Face É o Gmail É o Gplus E tal Mas eu não consigo Ser anônimo Nessas redes No momento Que eu entro Nessa rede Na hora Que eu me cadastro Nessa rede Os donos Os donos da rede Automaticamente Sabem Quem você é O que você está fazendo Onde você está De onde você está Acessando Eles capturam Tua foto Eles ligam A câmera Do teu notebook Eles ligam A câmera Do teu celular O anonimato Foi embora E claro Sua cabeça Vale dinheiro E o que eles fazem O negócio deles É dinheiro Basta pagar bem E eles vão entregar Quem você é Não Não vão entregar Não Claro que vão A número 2 do Facebook A vice-presidente do Facebook Acaba de fazer Uma palestra ontem Dizendo que não se arrepende Que não vai se retratar E de que não vê Nada de errado Na sua pesquisa De manipulação de mentes Esse é o tipo de coisa Que empresas fazem Conviga com isso Quem é você Para achar Que você pode ir Contra as empresas A pergunta é Nós vamos Continuar aceitando E nos baixando As empresas Para sempre Ou a gente vai fazer Alguma coisa E aí É que começa Então A surgir O conceito Ou as ferramentas Ou as tentativas De reação Os humanos São muito legais Por isso Porque a gente Reage A gente percebe O risco E reage Se a reação Vai ser frutífera Não É um outro processo A gente está aqui Tentando exatamente Uma reação A ideia É federalizar O conceito é Enquanto estas Empresas Através das suas Ferramentas Tenta Tenta te convencer De que A melhor coisa Que você pode fazer É centralizar Teus dados É concentrar Tuas informações Num único local O que a proposta Da federalização Faz É dizer Exatamente O contrário Que na verdade Eu não sei nem Se é bíblico Mas não coloque Todos os ovos Na mesma cesta É um É um conceito Amplamente Difundido E entendido Socialmente Não bota tudo junto Que se te roubarem Ou se cair Ou se quebrar Ou se Você perde tudo Não invista tudo De uma vez só Num negócio Você pode perder tudo Mas essas empresas E esses grupos Eles acham Que de fato O que você deve fazer É centralizar tudo Então se você tiver Um face Uma conta no Google Com todas as suas ferramentas Você provavelmente Não precisa de mais nada Tudo está disponível Para eles Não para você É para eles A ideia aqui É exatamente Que você faça Isso diferente A ideia É que você tenha Uma estrutura em rede Como a internet Nasceu Distribuída Separada Quebrada em partes Então Serviços como E-mail E DNS Sobrevivem até hoje Como soluções Quase imutáveis Os e-mails Não mudaram quase nada Desde que foram inventados E os DNS Tampouco Por quê? Porque elas são A prova de falha E são a prova de falha Por quê? Porque elas são Distribuídas E o fato De elas serem Distribuídas As tornam Virtualmente Imunes a controle Porque não importa Se tirarem um servidor Do DNS Dual Não Todos os outros Continuarão Resolvendo nomes De maneira Autônoma Decentralizada E por que isso é importante Porque isso garante Uma coisinha chamada Autonomia O DNS É um excelente Exemplo disso O Brasil É responsável Pelos domínios Brasileiros E cada país Tem sua Autonomia Sobre Os nomes De domínio E a resolução De nomes Dentro dos seus países E por que isso é importante? Porque cada país Precisa ter Autonomia Para fazer Gerar E desenvolver A sua política De uso Dos seus domínios Não dá Para a gente Simplesmente Permitir Que qualquer Extensão De domínio Seja utilizado Como O outro Acha que deve ser Sociedades São diferentes Tem padrões Morais diferentes Tem padrões Éticos diferentes Tem ideologias Diferentes Então o seu uso Também será diferente Autonomia Permite Autogestão E autogestão Então traz segurança Alguém Se propõe A por exemplo Pegar Seu salário Depositar Na conta De um desconhecido Para que esse desconhecido Gerencie suas contas Ninguém faz isso Mas é isso que você faz Todo dia que você abre Seu face É isso que você faz Todo dia que você abre Seu janeiro Se sentindo Outro seguro Podem ficar tranquilos Eu gerencio O seu dinheiro Manda pra mim Parece Parece ridículo Distribuir Romper Separar Então Eu tenho Autonomia Sobre os meus dados E você terá Autonomia Sobre os seus Nós teremos Gestão Gestão Independente Distribuída Sobre os dados Mas Quando você soma A distribuição Você acrescenta A autonomia A capacidade De ingerir E de controlar Esses dados Isso não se chama Mais distribuição Chama-se Federalização É como No Brasil Na federação O pacto federativo Você tem O prefeito O governador E então O presidente Da república Você tem Esferas de controle Autônomas E é por isso Que você consegue Implementar Algumas leis Alguns regimentos Algumas coisas Que são focadas Em função Da especificidade Geográfica Cultural Social Étnica Dedicada A local O que esses caras Tentam fazer É colocar todo mundo No mesmo plano No mesmo pacote Tirando a sua Autonomia Então você Tem coisas sinistras Que você não pode fazer Você não pode Por exemplo Apagar dados Porque uma vez Que você publica Informações Nessas redes Esses dados Não são mais seus Não pertencem Mais a você Não é muito mais grave Que o domínio público Não é domínio público Coisa nenhuma Você Dê os direitos Totais De exploração E uso Para eles Só para eles Eles venderão Isso ou não De acordo com O interesse deles Então assim Não é bem Não é bem Domínio público Ainda fosse É por isso Que quando se trata De domínio público Eu ainda acho Que é menos ruim Que é o caso De uma outra Rede social Chamada Twitter Que ainda Ainda Se mantém Ou mantém Seus dados Em domínio público Qualquer um Pode ler Então aí A coisa é um pouquinho Diferente Bom Alguns erros De avaliação Que acontece Quando a gente Fala em Rede social Federada A primeira É essa Diferenciação Entre o que é Distribuído E o que é Federado Distribuído É quando Está separado Serviços de DNS Serviços de E-mail Serviços de O próprio Face O próprio Google Tem servidores Esbalhados pelo mundo Todo inteiro E isso É distribuição Mas Você não tem Autonomia Você não tem Controle Sobre esses Serviços Então Isso não é Federalizado Federado Ou federalizado É quando Você tem Autonomia Você tem Controle Sobre os Datos A outra O outro conceito Razoável Que parece razoável Mas as pessoas Tendem a Confundi-lo É a questão Do login Único Então Isso é uma Rede federada Uma rede Espalhada pelo mundo Então Eu posso Escolher em qual Servidor Eu vou entrar Sim Você pode Escolher em qual Servidor Você vai Entrar Então Significa que Se eu entrei No servidor A Com minha Conta de Usuário Eu também Vou poder Entrar no Servidor B Com minha Conta de Usuário Não A conta Do servidor A Pertence ao Servidor A A conta Do servidor B Pertence ao Servidor B Um exemplo Que deixa Isso bastante Claro Um e-mail Do gmail Que você vai conseguir Logar no hotmail É tudo e-mail Mas são servidores Diferentes E O terceiro ponto É a interdependência Entre os servidores Não há interdependência Entre os servidores Os servidores São autônomos Então Se Os seus dados Estavam num servidor E esse servidor Some Desaparece Queima Explode Seus dados Serão perdidos Os dados Não são Replicados Pela rede Você precisa Cuidar de manter Essa replicação Se você tiver interesse Em fazer isso O legal Da Do federalismo É que você Sempre pode subir O seu próprio servidor Você pode escolher Um dos servidores Disponíveis Pelo mundo Ou você pode Montar o seu próprio servidor Isso acontece Com todas as redes Federadas Se ela é federada Pressupondo Que você possa Baixar O programa Instalar o programa Fazer parte da rede A partir do seu próprio servidor Isso é autonomia Quem vai Entregar os seus dados Do seu próprio servidor? Ninguém Quem vai saber Quem é você Se os dados estão No seu próprio servidor? Ninguém Isso sim É autonomia É anonimato É respeito A privacidade Respeito também A livre expressão Que esse é um outro conceito Muito interessante Que eu gosto De trazer Para 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 o raciocínio A maioria das pessoas Que eu conheço É totalmente Antagônica A um conceito De ditador Ditaduras A gente vem De um país Que está Relativamente Próximo De um processo De redemocratização Onde a gente viveu Um período Muito sinistro De ditadura militar E Nós somos também Vítimas De um processo Extremamente Agressivo Nas propagandas Antiditaduras Porque a democracia É a nossa grande Ferramenta O interessante É que Se você Avaliar com cuidado Ferramentas Como o Facebook São um estado Ditatorial Você não pode Postar o que quer Se você Pode estar Algo Fora Do que é Considerado Aceitável Pelo Face Você é Sumariamente Eliminado Você é Sumariamente Banido Exatamente Então Como assim Você é Contra as Ditaduras E fomenta O uso De uma O estabelecimento De uma Vou dar um exemplo Que pode parecer Muito tolo Mas que na verdade Não é No Brasil Nós temos Liberdade de expressão Nós temos Liberdade de expressão E liberdade de manifestação E nós temos A liberdade De inclusive Utilizar o NUM Como ferramenta De expressão social Em São Paulo Na verdade no mundo Mas em São Paulo Já há três anos Se organiza um movimento Social Uma marcha Uma passeata Chamada Marcha das Vadias Que é uma marcha É um movimento Social feminista Que vai para as ruas Para Defender E se colocar A favor Da Livre expressão Da feminilidade Do uso Consciente Do seu corpo Da liberdade Feminina Dos Poderes Da igualdade Contra o sexismo Que é válido É um movimento Válido E Conta com todo O meu apoio Digo É uma expressão Social Válida Garantida Pela nossa Constituição Nesta expressão Neste movimento Muitas das mulheres Muitas das mulheres E dos homens Marcham sem camisa Com os seios E os peitos A mostra Isso é garantido Pela Constituição Brasileira É um direito A foto Sai na primeira página De todos os jornais De grande circulação As imagens Aparecem Nos principais noticiários Televisivos De todo o país Mas as imagens Não podem ser publicadas No facebook Porque para o facebook Que tem um grupo De sensores Moralistas No caráter E no formato Norte americano Porque se trata De uma empresa Norte americana Isso é erotismo Não é manifestação Pública Então nós temos Uma empresa Norte americana Capaz de interferir Se sobrepor A nossa Constituição federal Como um aval De cada brasileiro Que tem uma conta No facebook Liberdade de expressão Isso é liberdade de expressão? Isso não é liberdade de expressão Liberdade de expressão É que eu possa falar O que eu acho Que tenho que falar E arcar com o gusto De ter falado O que eu queira falar Mas ninguém Pode cercear Meu direito de falar Ninguém Menos o facebook Ou o google Vai na mesma linha Servidores independentes Então Evitam Ou Tornam Virtualmente Impossível Que se façam Análises globais Se você tem O seu servidor Você vai deixar Uma empresa externa Vim monitorar O que está acontecendo Nele? Não Ah, mas eles podem Invadir Podem Mas não podem Invadir todos os servidores Do mundo Uma empresa que percebeu Bem isso No quesito do DNS Foi o google O google queria fazer Uma análise Detalhada De como aconteciam As resoluções De nomes Via DNS No mundo Como os servidores São espalhados Pelo mundo Ficou impossível De fazer O que é que eles fizeram? Compraram E disseminaram Um IP Ultra fácil De usar como DNS O 8.8.8.8 E as pessoas Passaram a usar Agora eles já Têm os números Que eles precisam Então a distribuição É trocada Pela centralização Para permitir A análise de dados Se os servidores Estão espalhados Não tem como Fazer perfilamento Global Porque bom Eu posso estar no Brasil Mas eu posso estar Como eu já falei Minha conta Põe estar no Junto a Dados Que está no servidor Nos Estados Unidos Qual o perfilamento Que pode se fazer Por região? Basicamente nenhum Teriam que invadir Quebrar e fazer análise Servidor por servidor Então eles tem que Quebrar a encriptação Depois tem que Quebrar a segurança Depois tem que Pegar os dados E fazer as análises Em todos os servidores Daquela rede federada Espalhada pelo mundo Virtualmente impossível O Google Dá um exemplo claro De como resolver isso Estimula as pessoas A usar a conta De e-mail nos e-mails Em vez de usar Nos seus e-mails Nos seus domínios Por quê? Porque não dá Para invadir Todos os servidores De e-mail De todos os Servidores de e-mail Do mundo Para poder fazer Análise de dados Então eles te estimulam A centralizar E quem vai bloquear A tua conta Quando você falar Alguma coisa Que não devia ser dita? Ué, se o servidor é teu Ninguém Isso é liberdade de expressão Então Para ir mostrando aqui Um pouco Do 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 mapa Eu vou sair Da apresentação Os ouvintes Estou imaginando Estou imaginando Que sim Se alguém puder Me dar um feedback Mais uma vez Para saber se está Tudo certinho Se estamos indo bem Eu agradeço Então Esse aqui É um site Chamado Pod Uptime Que lista Os servidores Diásporas Espalhados Pelo mundo Mais os servidores Públicos Por quê? Porque Você não é obrigado A Você não é obrigado A Você não é obrigado A publicar O teu O teu Ou a tornar público O teu Servidor diáspora Ou seja Anonimato faz parte Da Anonimato faz parte Da Da rede Como um todo Ou seja Eu posso Instalar Configurar E fazer funcionar O meu O meu Servidor Sem Sem me mostrar Sem dizer onde eu estou Eu não preciso dizer Eu não preciso aparecer Nesse mapa Nem nessa lista Interessante Que o mapa Não está querendo abrir É Pois é Está um pouco lento Para abrir aqui O Chegou Já já ele vai pintar Os pontos De onde estão Os servidores Então A ideia é que você Você possa escolher Um servidor No qual você quer Entrar E Entrar na rede A partir Desse servidor Ou Você pode Baixar o código Instalar o teu O teu servidor Em casa Ou na internet Ou na internet Ou como você Achar melhor E Aí apareceram Os iconismos Aqui no Brasil Aqui na América do Sul Nós só temos Nós só temos Podes 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 no Brasil E na Colômbia E por um erro Do mapa Na verdade Não aparecem dois Mas são dois O Brasil já tem dois servidores O diáspora br.com.br E o diáspora brasil.com.br São dois Brasil com Z Inclusive Um localizado em Goiânia E outro localizado no Rio de Janeiro Quando eu faço Esse entendimento Eu faço Essa leitura Como um todo Eu terminei Entendendo De que nós Precisávamos ter Um Servidor No Brasil A ideia era Que nós Tivéssemos Disponível Um Servidor Que atendesse A legislação brasileira Porque quando a gente Fala em anonimato A gente fala Em liberdade de expressão A gente fala Imediatamente O público mediano Levanta algumas questões De preocupação Com violência Com pedofilia Com o tráfico Com uma série De questões De ordem De segurança nacional E aí Eu Apesar de saber Que haviam servidores Fora O caso do Junta Dados Por exemplo Foi o primeiro servidor Do Brasil Mas estava lá fora Eu achei Que só Realmente Me animava A cuidar E a fazer Esse trabalho Se a gente pudesse Botar um servidor No Brasil Para atender A legislação brasileira Estar submetido A Constituição Nacional A legislação Nacional Ao Código Civil Nacional E foi por isso Que Então em Dezembro De 2012 Não Dezembro De 2013 11 de dezembro De 2013 A gente entrou Em operação Com o primeiro servidor No Brasil Que é o Diáspora BR.com.br E desde então A gente Só tem crescido Felizmente A gente fica Bem feliz De que isso Esteja acontecendo Hoje já são Mais de 11.600 Pessoas Registrados No No Diáspora BR Para Já ir Adiantando O Diáspora Surge como Ele foi Criado Em 2010 Por um grupo De estudantes Norte-americanos Com o objetivo De ser Uma Ferramenta Para substituir O Facebook Então Se a ideia Era substituir O Facebook A ideia É que ele Tivesse Uma cara Parecida Com o Facebook Pelo menos É isso que me dizem Eu acho que eu só vi O Facebook Umas duas vezes Na vida Aqui no meio Um campo Para escrever Aqui à direita Alguns avisos E algumas Opções Aqui à esquerda As suas atividades A sua timeline Se você quiser ver Suas menções E seus grupos Que ele chama De aspectos Grupos De Amigos E não Grupo Do conceito De agrupamento Como grupo De discussão Nem lista De discussão Não Realmente O diáspora Ainda Precisa Ter algumas Ferramentas Para ficar Plenamente Confortável Pelo menos Para quem Já usa As outras Ferramentas Então Por exemplo O diáspora Não tem chat É algo Que a gente Vem trabalhando Para em algum Momento Já Ser implementado A questão De você Poder ter Sua página Ele não Tem o conceito De página Própria Página Pessoal Ou página Do evento Você não Tem páginas Você só Tem perfis Você tem que Criar um perfil Para cada Coisa Então Em princípio Agora É legal Porque ele Trabalha No conceito De privacidade Então se eu Escolher Aqui um grupo Por exemplo Um grupo De trabalho E eu Mandar Aqui uma Mensagem Essa mensagem Vai exclusivamente Ser vista Só pelo grupo De trabalho Então eu Tenho O conceito De privacidade Eu posso Mandar Para todos Os aspectos Ou eu posso Mandar minha Mensagem Tornar minha Mensagem Pública Que aí ela Fica Acessível Inclusive Para quem Não tem Conta No diáspora O legal O fundamental É que por trás De tudo isso Não tem Nenhuma Ferramenta Fazendo Nenhum Tipo De tratamento Nem análise Nem dado Do que você Posta Ou não Posta Não há Nenhum Tipo De análise Por trás Desses dados Então a privacidade Está realmente Garantida Outra coisa Importante É que no No diáspora Não há Nenhum Contrato De Não há Nenhum Contrato Nem nenhuma Aceitação Você não tem Que se submeter A nenhuma Nenhuma Regra Ou nenhuma Licença De uso Do 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 serviço Ou seja Quando você Se registra Só Abrir Aqui Ele está Trabalhando Que pena Parece que A internet Não está A internet Já não está Rolando Ele está Tchau 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 Essa página ficou no... Dá um tempinho para ele aí, para ver se ele chega. Então, na hora que você se registra, ele pede um e-mail. Você sequer é obrigado a botar um e-mail verdadeiro. Você pode botar um e-mail não real. Não há nenhum vínculo com o seu telefone, seu celular, seu posicionamento geográfico, ou nada desse tipo. Você simplesmente... Apenas entra, escolhe o nome e se loga. Então, você tem direito total a anonimato, se isso interessar. Então, isso implica em dizer que você não cede à autoria do que você escreve, do que você diz, do que você faz. As fotos que estão publicadas no diáspora são suas, não do diáspora. As mensagens que você escreve são de sua autoria e não de mais ninguém. Essas dados, essas fotos, essas imagens, elas não serão vendidas, compartilhadas, distribuídas ou analisadas por ninguém. No caso, que garantia? Que garantia, no caso, o diáspora te dará? Bom, essa é uma excelente pergunta. Que garantias? O diáspora te dá duas garantias. A primeira garantia é expressa no site do servidor no qual você está se inscrevendo. Então, você pode dizer, ah, não, mas isso o Google também faz e o Face também faz. Fato. Mas, você pode sempre montar o seu próprio servidor. Você não está obrigado a usar o servidor de diáspora que te diz que vai te dar garantias. Se você precisa de garantias, ué, monte o seu próprio servidor e tenha todas as garantias que você quiser. Só que, no Face ou no Google, não tem como. Eu não posso montar o meu servidor Face. Posso? Essa é a diferença. Essa é a garantia. Mas, alguém tem que pagar a conta. Alguém tem que pagar a conta. E essa é uma pergunta recorrente. Então, beleza. O diáspora é uma ferramenta livre, distribuída, que dá as garantias que as redes sociais devassas não dão. Mas, alguém tem que pagar. Isso precisa de um servidor, precisa de banda, precisa de gente para cuidar. Verdade. Alguém tem que pagar a conta. Mas, a conta é muito pequena. Porque, o conceito de rede distribuída, faz com que a necessidade dos servidores, a necessidade de máquina, de banda, seja muito pequena. Quando um servidor entope, a gente simplesmente sobe mais um. Sobe mais um, que outro consegue bancar. Ninguém precisa manter uma estrutura enorme, com centenas de milhares de servidores, sozinho. Eu, particularmente, mantém um servidor. Outro grupo mantém outros servidores. E todos os servidores de aspois, eles se mantêm de maneira individualizada, de maneira pulverizada. No Brasil, eu já falei, são dois servidores. A RGV, que é uma empresa de Goiânia, que é uma provedora, nos cede um servidor no Brasil, e é quem banca o servidor. O trabalho técnico é feito pelo Albino Neto e por mim. Então, somos dois técnicos cuidando da manutenção do servidor, e uma empresa que nos serve um computador relativamente simples para fazer o seu funcionamento. Se amanhã ou depois a gente precisar de expandir e crescer, então a gente consegue um outro patrocinador para manter uma outra máquina, e assim por diante. Já a conversação a nível governamental de alguma empresa interessada em nosso plano? Órgãos do governo, até agora não. Até agora não. Nada de mal. Acharia ótimo que as agências de governo usassem mais a rede e colaborassem fazendo seus próprios servidores. Na verdade, eu costumo, por todos os motivos que eu já falei até agora, para mim cada vez faz menos sentido o governo usando Facebook, Twitter, Google, Gmades, etc. Porque ficam entregando dados e fomentando as pessoas, estimulando os cidadãos a usarem essas redes privadas. No caso do CERP aqui, tem um espécie de 3A em desenvolvimento e tal, para ficar como servidor do governo e tal. Seria um caso de usasse também o CERP no futuro? Seria o caso. É o que eu insisto. O Estado, como um todo, ele é muito mais disseminador de informações do que receptor. E ele deve ter um papel cuidadoso com aquilo que ele faz. Então, por exemplo, a Receita Federal, que obriga as pessoas a usarem software proprietário para poder fazer suas declarações de imposto de renda, é de uma falta de coerência sem tamanho. Porque a Receita Federal não paga a minha licença de Windows. Então, não devia-se fazer o treco que funcionasse em Windows. Só para começar. Então, o governo, o Estado, e eu falo em todas as esferas, municipal, estadual, federal, deveriam fomentar o uso de redes livres e federadas. Assim como o uso de software livre também. Mas, bom, aí há outros interesses envolvidos. O estrelismo, a vontade de aparecer, a desculpa do mercado, que está todo mundo lá. E aí o governo começa a se comportar com um viés empresarial e deixa de cuidado social, quando devia cuidar do social. Inclusive o nosso governo petista quer do social, ou que tem um viés mais social. Quando cai na tecnologia, fica completamente cego. Completamente rendido, vendido. Às grandes mídias, aos grandes processos. Quer colaborar? Gostou da ideia? Quer fazer parte? Mas é uma hora que não sei fazer nada. Sabe? Você sabe clicar. Sabe usar o mouse? Então você pode ajudar. Como? Ué, fazendo parte. Como tudo, a gente só cresce se tiver usuário. A gente só cresce se as pessoas usarem. Se as pessoas entenderem. Então, use a rede. Entre no diáspora.br.com.br, entre no diáspora.brasil.com.br, no juntadados.org.br, procure os servidores de diáspora, crie sua conta e faça parada da rede. Pô, não é que mais eu vou entrar lá, não vai ter ninguém. Se você não entrar também. Você não faz diferença nenhuma. Estar lá ou não estar, esteja. Porque aí começa a fazer a diferença. Você entra, convida mais dois ou três, e esses dois ou três convidam mais dois ou três. E é assim que a gente vem, desde dezembro, crescendo na média de mais de mil usuários por mês. É um crescimento bastante expressivo. E só cresce. A gente só cresce. Então, em algum momento, de um jeito ou de outro, você terminará sendo pego pelo diáspora. Divulgue. Faça parte. Curta. Curta sem medida. Porque nesse momento, no momento em que você estiver usando, você não está usando algo dos outros. Você está usando o seu. É seu espaço. São seus dados. Seus amigos. De verdade. Não é o espaço do Facebook doado para você, ou vendido para você, ou cedido para você, em troca do seu... Aqui não há troca. Aqui não há... Aqui a gente não está vendendo nada. A gente não está pedindo nada em troca. Aqui é o contrário. A gente está te fornecendo uma ferramenta para que você a use no lugar da ferramenta. proprietária da ferramenta do negócio. Mas, se você tem habilidades técnicas e quiser ajudar, será muito bem-vindo. A gente sempre está precisando de web designers, de desenvolvedores em Ruby. A plataforma diáspora é feita em Ruby on Rails. Então, se você tem habilidades em Ruby, venha. A gente está precisando de pessoas. Está aí o exemplo. A ideia do chat interno para ser desenvolvido. E, claro, se não for isso, outros desenvolvimentos no geral. Bom, isso é o diáspora. Eu vou... Então, eu selecionei algumas perguntas interessantes. Telepatia e a tia de Pelé são a mesma coisa? Não. Parece, mas não é. Por que pequeno tem mais letras que grande? Eu não sei, mas sempre me chamou a atenção. Se você souber, por favor, me ajude. E diaspora.br.com.br não é redundância? É, mas o diaspora.com.br já existe. É um grupo de acadêmicos que tem um grupo de discussão que se chama diáspora. Então, a gente já não tinha como usar diaspora.com.br e terminou ficando diaspora.br.com.br. E .com.br não é muito comercial, cara. Não dá um conceito equivocado só para quem sabe que .com.br se trata de com de comercial. A verdade é que no Brasil a maioria dos usuários não faz a menor ideia de que .com.br é isso. Então, as pessoas terminam entendendo de que é simplesmente é assim que deve ser. Que é um site e que ele deve ser acessado. Então, a gente meio que se apropriou do sentido generalista do .com.br. Analac, eu queria perguntar, eu queria te contactar, eu queria saber mais, eu queria saber o que fazer, como fazer, quando fazer. Ora, então, basta criar a sua conta no Diáspora e me acionar por esse contato. Analac, arroba.diáspora.br.com.br Só deixando claro, isso não é um e-mail. Essa é a minha conta do Diáspora. Eu prefiro falar com você pelo Diáspora. Bom, feito isso, então, eu vou responder aqui duas perguntas que chegaram para mim. A primeira é... Aqui tem duas perguntas também. Ah, já é. Eu vou começar, são perguntas simples, eu vou começar por aqui. Pode ser? Até porque só são duas. A Gabriela Fonseca e o Tiago Zoroacho fizeram cada um suas perguntas. Então, a Gabriela me pergunta o seguinte, Analac, qual é a relação entre o Nosfero e o Diáspora? Qual é a relação entre essas duas redes? Bom, primeiro, não há relação. São dois projetos separados, independentes, com basicamente o mesmo propósito. Ofereceram a ferramenta de comunicação social online. Bom, mas o Diáspora é tecnologia brasileira. O Diáspora é um software de extrema qualidade. O Diáspora, o Nosfero, desculpa, o Nosfero, é que é tecnologia nacional, o Nosfero tem um monte de recursos bacanas. O Nosfero foi desenvolvido pela Colivre, pessoal da nossa cooperativa de tecnologias livres da Bahia. Admiro demais a ferramenta, acho o software fantástico. Mas ele tem um problema que, para mim, é um coconhado de Aquiles invencível. O Nosfero não é uma ferramenta que permite federalização. Trata-se de um servidor estanque único que não consegue ser federalizado. Você não consegue ter diversos servidores trabalhando como uma grande rede. E isso torna, para mim, o Nosfero suscetível ou muito mais suscetível à monitoração e à centralização de dados. Veja que todo o argumento se baseia na distribuição, na pulverização de dados e não na centralização. No dia que o Nosfero resolver o seu problema de federalização, eu provavelmente, se o diáspora não evoluir tecnicamente como o esperado, eu provavelmente viro um usuário do Nosfero no dia seguinte. Para ser honesto, tecnicamente, a ferramenta Nosfero é superior, ela tem mais recursos, mas ela se esbarra, ela tem este problema, que para mim é crítico. Eu, nesse momento, estou mais preocupado com segurança de dados combater o monitoramento, combater a análise do data mining, a mineração de dados, do que, efetivamente, oferecer grandes recursos. Então, Gabriela, não há relação e a escolha pelo diáspora se deve à sua federalização. O Tiago Zoroastro me faz uma outra pergunta. Se você faz uma rede, você faz para divulgar conteúdo que seja analisado por muitos usuários e não por pessoas que seguem pessoas? Não entendi. Vamos ver de novo. Se você faz uma rede, você faz para divulgar conteúdo que seja analisado por muitos outros usuários e não por pessoas que seguem pessoas? Tiago, desculpa, eu acho que eu não entendo a pergunta, cara, mas eu vou tentar, fazer a minha interpretação. Então, quando você faz uma rede, você faz para divulgar dados. Faz, mas nem sempre tudo que você quer divulgar ou tudo que você divulga, você quer que seja público. E muito menos que ela seja usada para te controlar, te direcionar, te vender algo ou te usar de alguma forma. Então, o que eu... E é por isso que algumas pessoas me criticam, mas você usa Twitter. Eu uso, porque tem uma parcela de coisas que eu quero que sejam públicas. Eu não estou dizendo que nada tem que ser, que tudo tem que ser privado. Algo pode ser público e deve ser público, mas eu estou preocupado com aquilo que não quero que seja público, aquilo que não deve ser público. Eu devo me sentir confiante o suficiente para poder trocar um e-mail de maneira privada. eu quero trocar uma mensagem secreta com alguém. Como assim secreta se eu escrevo para o e-mail? Não é secreta mais. Para o hotmail? Deixou de ser secreta. Não tem mensagem privada no Face? Não tem mensagem privada no Twitter? Ah, pelo amor de Deus, não vai me dizer lá que você acredita que quando eles escrevem lá que a mensagem é privada? Não é privada. Eles têm acesso à mensagem. Eles fazem o que eles quiserem naquela mensagem. você pode acreditar em Papai Noel, mas eu desisti. Eu quero poder montar o meu servidor e mandar as minhas mensagens privadas tendo certeza que elas são privadas. E a única maneira de fazer isso é tendo domínio sobre o código, sobre o servidor, sobre os dados, ou confiando de verdade de que aquela fonte, aquele servidor que eu estou usando, não monitora, não lê e não trata meus dados. Então, Zoroastro, eu posso voltar ao tema, mas eu vou pedir que você me mande um e-mail ou um outro e-mail com tua pergunta mais detalhada. Essas perguntas chegaram por e-mail no meu e-mail. Deixa eu ver se aqui no Twitter chegou algo. Foi a pergunta do Felipe Braga, é a mesma da moça, da menina que fez a pergunta, da Gabriela, a relação atmosfera e diáspora. E no diáspora, deixa eu ver se eu tenho alguma pergunta diretamente aqui no nosso diáspora. não, nenhuma pergunta pelo diáspora. É só do diáspora, não tem dúvida sobre o diáspora, está ótimo. Para mim faz todo sentido. Vamos lá, Júlio, o que temos aí? é o Felipe Borghetti do Oliveira Braga, ele era do Cerco Regional de São Paulo. Felipe da Regional de São Paulo. Ele fez a seguinte pergunta. Pergunta. Você é do Comitê Técnico de Implementação do Software Livre ou é do Comitê de Software Livre da Quintal Pessoa? Se eu sou membro do Comitê de Implementação do Software Livre do Governo Federal ou da Paraíba, não, eu não sou membro do Comitê de Implementação do Software Livre em lugar nenhum e ao mesmo tempo eu me sinto parte de todos eles. A verdade é que eu sou um ativista do do Movimento Software Livre há muitos anos. Eu tenho tido o prazer de ter podido ajudar em diversas situações, em diversos cenários, mas eu não sou formalmente, eu não faço formalmente parte de nenhum comitê, não. Isso. Essa eu já respondi. Isso. No meu também. Então, o Vinícius Reis da Conceição pergunta qual é o e-mail que eu uso, então eu vou colocar aqui no slide da apresentação, eu vou colocar o e-mail, porque eu acho que realmente o e-mail pode ser interessante também. Então, aqui segue o e-mail, vou escrever aqui embaixo, e deixa eu crescer essa tela para vocês poderem ver bem. Aí está meu e-mail, Vinícius. anawak anawak arroba anawak ponto eu é o meu e-mail. O Zoroacho mandou de novo aqui, vamos ver. Vigilância é errado. Fazemos redes para divulgar conteúdos, mas não estou interessado que eu seja seguido de alguma forma sem dar permissões de onde estou, câmera sendo ligada e etc. Nosfero e diáspora. O Nosfero é um Orkut-like. O diáspora é um Facebook-like. Assim como Linux e GNU são Unix-like. É, mais ou menos. Eu concordo obviamente, Tiago, eu concordo plenamente contigo. É claro que eu também não concordo, é por isso que eu não topo os permissionamentos de câmera, de localização, de conteúdo, nem de conteúdo, nem nada, não estou de acordo. Não sei se Nosfero ou Orkut-like e diáspora é Facebook-like. Pode ser. Eu não usei nenhum nem outro. Pode ser. Talvez pode ser. O meu problema com o Nosfero é só esse, o fato de ele não ser federalizado. Enquanto ele não for federalizado, para mim, não atende os requisitos mínimos de ferramenta social. Ou ferramenta de comunicação social. O que eu digo é, dá para fazer basicamente tudo o que você gosta de fazer, dá para compartilhar tudo o que você gosta de compartilhar, dá para trocar mensagens de todas as formas que você gosta de trocar, sem a necessidade de que você se entregue, que você abra a mão da sua privacidade, que você abra a mão dos seus direitos autorais. Você não precisa ser voluntariamente um espião da CIA, você não precisa trair a sua pátria, você não precisa entregar os seus segredos, a sua inteligência, a sua inspiração, seja ela fotográfica, religiosa, literária, poética. É muito perigoso, para mim, é muito triste ver cientistas, estudantes, pensadores, entregando toda a sua produção, todo o seu conteúdo, de graça, na mão dos norte-americanos, numa transferência imediata de inteligência, de critério, para que eles a usem na forma como usam, porque ainda se fosse um império do bem, um império carinhoso, um império desinteressado, iluminista, mais dentro do caráter bélico que tem nos Estados Unidos, realmente eu não vejo nada de inteligente nisso. Insisto, quando você usa o Facebook, você é um sabotador da ordem brasileira, do conhecimento intelectivo, da segurança nacional, do respeito humano, você enterra os direitos fundamentais, os direitos humanos, você acha que está exercendo o seu direito de liberdade, de expressão, na verdade você está fazendo exatamente o contrário, você está ajudando uma ditadura, uma ditadura tecnológica a se estabelecer, na verdade, Facebook, Google e suas ferramentas, Skype, Windows, fazem parte de um conjunto de algemas tecnológicas que dizem que fazem exatamente o contrário daquilo que fazem, então, eles não garantem a tua usabilidade, ao contrário, eles a diminuem, eles não garantem a tua liberdade, ao contrário, eles a diminuem, eles não protegem os teus dados, ao contrário, eles a vendem, eles não garantem a tua privacidade, ao contrário, então, dá para ser feliz online, dá para ter comunicação ampla e restrita sem precisar entregar a alma inteira, o diáspora faz esse papel bem e se não for diáspora tem outras redes distribuídas que permitem fazer isso numa boa, entendeu? então, não se entregue, saia das redes sociais e das ferramentas privadas e venha para as leis. Você tem conhecimento de outros países que fazem um sistema parecido com o diáspora justamente combatendo o seu contraponto ao Facebook? O diáspora é o contraponto ao Facebook. Não existe outros, assim, vários outros sistemas que fazem isso também? Existem várias redes que têm propostas diversificadas, aí é uma pequena busca na internet, a gente não usa Google, a gente usa o DuckDuckGo.com para fazer pesquisas online, é um buscador menos viu do que o Google, então, isso é uma boa providência usar o DuckDuckGo.com então, pelo DuckDuckGo.com se você colocar lá redes sociais federalizadas ou federadas você vai achar várias só para citar algumas, se você tem a Red Matrix é uma delas se você tem o PumpIO é outra se você tem o Twister que é outra mas dentro do que é interface e usabilidade com cara de face vai ser o diáspora o Felipe que mandou a pergunta agora há pouco o Júlio mandou um e-mail para mim dizendo que a pergunta era para você e não para mim se você era membro do comitê de implementação e não respondendo ao Felipe não, ele também não é o Vinícius na verdade ele não queria saber meu e-mail ele queria saber qual é a ferramenta de e-mail que eu uso ele está querendo saber se eu se eu uso de e-mail isso não é g-mail não, brincadeira ele não me provocou nesse nível mas a provocação é essa em não usando g-mail hotmail usar o que? então a primeira resposta é bem simples contrate pague um e-mail pago custa no máximo seis reais por mês e ninguém vai me convencer de que você não tem seis reais por mês para botar e-mail para você na hora que você contrata um provedor de e-mail nas cláusulas do provedor está escrito que ele não vai te monitorar ele não vai te mandar mensagem ele não vai ler teus e-mails ele não vai fazer perfilamento ele não vai fazer porque você está pagando então qualquer provedor pago de e-mail resolve o seu problema se você é alguém realmente preocupado com privacidade e liberdade procure um provedor de e-mail que forneça ferramentas livres sei lá algum provedor que forneça e-mail com ferramentas como Zimbra Roundcube Zarafa ou qualquer outra coisa que o valha eu particularmente mantenho um servidor de e-mail com Zimbra e é nele que eu hospedo os meus e-mails então é simples se você não paga pelo serviço você é o produto você falando todo isso aí o que falta eu acho que é a maior educação poucas pessoas usuários comuns tem acesso a essas informações você está passando aqui pra gente servidores de e-mail alternativos pesquisadores fórum Google poucas pessoas usuários comuns tem acesso a essas informações então desinformação é a alma do negócio por incrível que pareça a gente está falando da era da informação mas desinformação é a alma do negócio então mas essa desinformação Júlio ela não acontece só no campo tecnológico o campo tecnológico é só um dos campos de ação eu falei agora logo no início eu dei o exemplo dos automóveis automóveis matam pessoas e ninguém faz nada no último ano a GM foi acusada diretamente pela morte de 30 pessoas ninguém consegue ver ninguém preso por isso desinformação em todos os níveis que tal a campanha de que não ia ter copa a desinformação feita por toda a mídia dizendo de que os estados iam ficar prontos de que os aeroportos iam ficar prontos de que ia ser um caos que ia faltar luz que ia faltar água é desinformação todo nordestino é burro a desinformação de que em Cuba todo mundo passa fome desinformação faz parte dos planos faz parte de um plano estratégico para fazer controle o que acontece e essa última essa última pesquisa revelação desse teste que foi feito esse experimento que foi feito no facebook para controlar mentes é que deixa muito claro que agora não é só desinformação é manipulação direta eu escrevi um artigo que foi publicado ontem onde eu coloco lá o seguinte pensamento o que a maioria das pessoas que reagem quando eu faço essa apresentação é dizer de que não eu só publico o que eu quero portanto se está lá é para ser público e pode ser usado do jeito que eles quiserem o que é um raciocínio linear bastante razoável é um argumento quase impossível de ser não tenho nada a esconder mas não tem nada a esconder é um pouco menos problemático que é se aí a gente quebra não tem nada a esconder mesmo não ok me passa a senha da tua conta bancária por favor né então você sempre tem o que esconder né pois é eu nunca vi ninguém botar uma cama um aguabicã no vaso sanitário então alguém sempre tem algo a esconder certo então esse argumento em geral a gente quebra ele de uma maneira mais simplista porque no fundo no fundo todo mundo fede o raciocínio de que eu só publico o que eu quero publicar é um pouco mais difícil de pegar porque faz sentido ele não é real porque as pessoas terminam publicando as vezes o que não queriam vou dar um exemplo clássico o camarada foi para aquele churrasco com todos aqueles amigos num clube do bolinha num sábado à tarde bebeu-se demais apareceram algumas meninas que não deviam estar lá tiraram um monte de fotos que não deviam ter sido tiradas e no auge da excitação eis que um amigo compartilha aquela foto com outro amigo no face ups então as vezes você não publica só o que não quer aliás as vezes você não publica só o que quer mas claro num estado alterado de consciência álcool envolvido escambau esse é um processo e quando não é isso o raciocínio que eu estou traçando em cima do experimento que o facebook fez de manipulação de mentes é o seguinte será que você está realmente publicando só o que você quer? porque se eles são capazes de manipular mentes eles devem estar conseguindo te manipular para que você também publique aquilo que você não quer você pode mandar positivos para umas coisas e negativos para outras coisas aí você gera simpatia para uma coisa e uma antipatia para outra que vai induzir você na direção desejada por exemplo exatamente então você pode criar simpatias por um determinado movimento político por uma determinada tendência mercadológica por um determinado personagem entendeu então você pode criar uma série de situações eu me lembrei acabei de me lembrar agora da propaganda nazista a propaganda nazista fez muito isso fez uma propaganda de uma forma que enalteceu o Hitler e o povo alemão o povo mesmo o povão que não estava ali dentro da esfera de decisão passou a acreditar que tinha um comandante um líder correto sereno fazendo o bem e foram ludibriados já por outro lado a propaganda norte-americana desde o fim da segunda guerra faz parecer que quem venceu a segunda guerra foi os Estados Unidos quando quem venceu a segunda guerra foram os russos mas os russos de Hollywood são tão contundentes e a cultura massificada norte-americana é tão agressiva não há quem possa acreditar que quem venceu a segunda guerra foram os norte-americanos isso é de uma miopia histórica sem tamanho tá certo então o desembarque na Armandia foi importante foi o cerco aleningrado foi 20 vezes pior faz o dia a dia parecer brincadeira de criança tá certo dos 54 milhões de mortos na segunda guerra 22 foram russos isso faz parecer um holocausto o assassinato o assassinato mórbido de judeus fica parecendo nada fica parecendo quando comparado repito não tô fazendo aqui apologia eu não sou antissemita nem nada eu só tô tentando comparar e mostrar como a propaganda e como ela se se exerce pra chegar a atingir os seus poderes o que me entristece e eu acho que eu tenho deixado isso claro nos últimos dois anos em todos os meus meus artigos e nas minhas apresentações é que pessoas extremamente esclarecidas com alto grau de discernimento com um viés histórico político muito bem definido tem se deixado envolver tem se deixado levar pelas argumentações e pelo maniqueísmo e pelas formas de envolvimento que essas ferramentas vêm usando então a gente vê altos diretores de órgãos federais vinculados ao movimento de software livre usando Windows usando iPhone usando iPad com conta no Gmail a gente vê grandes expoentes fundadores do movimento software livre entendeu defendendo o uso das redes sociais da E-Vaça a gente vê a gente vê grandes eventos eventos inteiros de software livre dedicados com o nome software livre no nome do evento usando ferramentas proprietárias usando as as redes sociais devassas reagindo a crítica em vez de 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 então quando os supostos antagonistas do status quo defendem o status quo não há mais antagonismo e infelizmente o Facebook parece que tem conseguido anular boa parte desse antagonismo é por isso que a gente tem criado um movimento de reação através do IASP cada coisa no seu momento vai chegar na próxima palestra a gente fala sobre como foi a campanha nesse processo bom gente eu acho que é isso eu estou aqui conversando um pouquinho a gente tem ainda mais dez minutinhos se chegar algum e-mail ou algum ou algum twitter ou algum alguma alguma mensagem pelo diáspora a gente pode responder mas em princípio é isso meu apelo meu apelo apesar dele parecer dele parecer complexo o meu apelo é muito simplista eu queria realmente deixar o recado final como algo muito muito simples você não precisa sequer abandonar as suas redes sociais devassas de imediato não é necessidade eu tenho visto isso o cara bota a mão na cabeça e se eu fechar minha conta do Facebook eu vou fazer o que? eu não sou ninguém sem isso minha vida está lá dentro é verdade eu entendo isso eu já estive lá eu nunca tive conta no Face mas eu tive conta no Gmail e eu sei o quanto é trabalhoso porque você termina se adaptando e se entregando ali ao conforto o que eu posso te dizer é o seguinte toma uma decisão é como perder peso ou como aprender um idioma ninguém decide aprender um idioma e no dia seguinte está falando fluentemente você tem que tomar a decisão depois você tem que se inscrever no curso depois você tem que comprar o livro depois você tem que frequentar as aulas depois você vai passar tem que vencer a vergonha de falar errado de falar na frente de todo mundo até que você vai ganhando alguma confiança você vai perder peso é igual você vai começar a fazer a dieta no quinto dia de dieta você diz que porcaria que eu estou fazendo aqui perdendo tempo com dieta aí você se questiona depois você volta é uma questão de decidir ou parar de fumar ou parar de tomar refrigerante sei lá você tomar uma decisão sabendo que é para o teu bem e claro até que isso se transforme em algo bacana sei lá quem saiu do Orkut e foi para o Facebook enfrentou esse problema ou seja teve que mudar e a mudança em geral causa esse tipo de de reação o que eu digo é tome a decisão e faça gradativamente mas faça inclusive o diáspora tem conectores com o Facebook tem conectores com o Twitter então você ainda consegue fazer um movimento gradual para essas ferramentas tá certo você pode contratar um e-mail hoje e ir mudando lentamente os e-mails você não precisa cancelar sua conta do e-mail hoje mas você pode estabelecer um prazo seis meses um ano daqui a um ano eu vou cancelar definitivamente minha conta do e-mail para que isso aconteça eu preciso contratar uma conta de e-mail hoje e começar a fazer a minha migração hoje senão eu não vou chegar nunca a fazer essa mudança então você precisa tomar a decisão meu apelo é esse tome a decisão de usar e somado a decisão de usar você precisará se ajudar a fazer essa esse movimento como assim trazendo pessoas consigo é muito mais fácil fazer regime se todo mundo na sua casa te ajuda a fazer regime não adianta muito você se se propor a perder uns quilinhos tá certo se todo mundo em casa continuar batendo aquele aquela aquela goiabada entendeu depois do almoço tá certo não dá você resiste a primeira semana a segunda semana depois você não resiste mais entendeu isso então você só consegue fazer realmente se você conseguir trazer o teu entorno e é por isso que essas ferramentas trabalham tanto o entorno ou compartilhar algo de foto não sei o que pra te manter nesse processo e claro caramba eu vou pro diáspora ninguém dos meus amigos tá lá minha família não tá lá eu vou compartilhar o que com quem ah exatamente traz teus amigos traz tua família pra lá agora você terá com quem compartilhar né então é como é como ser ecologicamente correto aqui é como ser tecnicologicamente eita tecnologicamente correto obrigado usem 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 diaspora.br.com.br então eu já falei eu já falei um pouco sobre isso e mas eu posso repetir como bancar a conta como é que se banca a conta o diáspora é um serviço distribuído e federalizado a sua distribuição é ao mesmo tempo é a sua o seu sua principal qualidade pra garantir a segurança a privacidade mas também pra garantir sua viabilidade econômica porque eu preciso é de milhares de pequenos servidores rodando se você for montar o seu servidor de áspera que máquina precisa? uma máquina pequena uma máquina virtual minimalista roda as tuas contas quantas contas você precisa? sei lá 20 se você juntar toda a tua família todos os seus amigos não chega a 20 não chega a 30 contas porque provavelmente dentro desse grupo também vai ter outro que pode ter o seu próprio servidor então o custo de manutenção de uma rede mundial em escala mundial com bilhões de usuários é relativamente barata tão barata quanto de e-mail ninguém se pergunta como custear um servidor de e-mail porque ele é distribuído ele é pulverizado e ele é pequeno ué contrata um provedor e ele me dá o serviço de e-mail eu posso contratar um servidor e ele me dá o serviço de áspera ou eu posso contratar alguém que saiba fazer isso ou eu posso fazer eu mesmo então por exemplo a maior concentração de servidores de áspera está na Europa 95% desses servidores são mantidos por indivíduos pessoas que todo mês tiram lá 100 reais 150 reais por mês para manter um servidor de áspera para poder conviver com seus amigos seus grupos de maneira segura não é caro não é caro porque não consome muito então se amanhã o nosso servidor estourar ele não aguentar mais ele tiver uma sobrecarga a gente bota um segundo servidor isso não é exatamente um problema e se chegar a hora em que a gente não tiver mais como bancar não bancaremos vamos procurar alguém que banque vamos chamar o Júlio Júlio precisa de um servidor aí cara entendeu mas é assim o que acontece é que sempre em um grupo de 11.500 pessoas vai ter um capaz de bancar um novo servidor é assim que o diáspora funciona a proposta é essa porque não há financiamento mas porém contudo todavia só para não dizer que a gente nunca pensou nisso propaganda não é uma coisa ruim o que é ruim é a propaganda direcionada porque a propaganda direcionada pressupõe quebra de privacidade eu preciso quebrar teus dados ler teus conteúdos para lançar uma propaganda específica para você mas se a propaganda não é direcionada e eu sei que vocês são já velhos o suficiente para lembrar a época dos banners em que tudo era um banner aquele banner não sabia quem eu era quem publicava naquele banner não sabia se eu tinha interesse naquele produto ou não qual é o problema de colocar um banner nenhum problema eu não quebrei a privacidade não se quebrou não se leu os dados de ninguém bom nós talvez possamos um dia vir fazer publicidade via banner no servidor para manter o servidor sempre quando não se quebre o princípio da privacidade eu não vejo nenhum mal nisso até hoje não foi necessário vamos fazer uma última checagem para ver se tem mais alguma última pergunta se não a gente pode só estou dando uma última checada aqui pelo jeito nenhuma nenhuma nova pergunta bom mais uma vez obrigado ao comitê de implementação do software livre pelo espaço pela oportunidade espero que frutifiquem me coloco à disposição do me coloco à disposição do do governo como um todo em todas as esferas me coloco à disposição das entidades representativas das entidades da sociedade civil se precisarem de ajuda para montarem para montar seus servidores a gente ajuda isso não é um trabalho voluntário é um trabalho que tem uma proposta de incentivar a liberdade tecnológica a gente não tem nenhum interesse financeiro a gente não é uma empresa a gente não faz isso de forma comercial para organismos que não sejam comerciais obviamente e agradecer ao Serpro pela oportunidade parabenizar o Amazon publicamente pelas suas iniciativas que tangem ao software livre e à gestão pública ele tem minha ademoração pessoal desde sempre desde que a gente conhece ele sabe disso fica aí o recado e agradecer obviamente a vocês ao Júlio e ao Coutinho pela atenção aqui em João Pessoa muito obrigado então falo em nome do Serpro agradecendo a sua presença aqui pelas duas horas de palestra seja bem vindo outras vezes que apareça mais aqui formalmente ou informalmente nós só temos que agradecer que a palestra foi muito boa pela receptividade que teve e ficamos felizes de abrir a nossa mente vamos dizer assim para várias tecnologias que estão surgindo aí e desmistificaram o conceito de internet de modo geral eu queria deixar a todos aqui o site do software livre da software livre .gov.br barra eventos lá vocês terão os próximos eventos do comitê de implementação do software livre agradecer a presença aqui do palestrante ANAWAP e do Francisco Coutinho que é o subchefe aqui do escritório de uma pessoa e desejar uma boa tarde a todos e sorte a todos nos seus trabalhos muito obrigado e aí e aí e aí